Fala galera Tricolor, sou Vinícius Toledo e estou aqui para mais um bate-papo rápido com todos vocês que acompanham o Explosão Tricolor e principalmente que são apaixonados pelo Fluminense, pelo único Tricolor do mundo Galera, o Fluminense já está na final, agora aguarda o vencedor de Vasco e Flamengo acho que é um jogo que não dá para cravar ali um palpite, o favorito é o Flamengo, fato mas o Vasco fez dois bons jogos contra o Flamengo, então assim, eu acho que vai ser jogo duro vai ser jogo duro mesmo e o Vasco, se a gente analisar friamente, o Vasco não precisa sair no desespero se o Vasco se fechar bem e de repente achar um gol, pode complicar para o Flamengo o pessoal pensou aí que eu fosse zoar essa questão de Vasco e Flamengo, mas eu tenho a zoação para o final mas aguarde aí que primeiro eu vou passar algumas notícias do Fluminense Galera, o Fluminense divulgou a programação semanal, a assessoria de imprensa divulgou para todos nós que trabalhamos aí com veículos de comunicação o Fluminense obviamente está de folga hoje e também amanhã o elenco se reapresenta às 16h30 de terça-feira merecido e até porque o Fluminense só volta a jogar no dia 2 de abril 2 de abril o jogo de ida da final do campeonato carioca e por falar no mês de abril o Fluminense vai ter galera uma sequência braba hein mês de abril o Fluminense vai disputar 9 jogos então galera é pessoal aí que de repente não é sócio ainda que de repente almeja ir a algum jogo o cara fala pô não sou sócio mas eu vou separar um dinheiro aqui pra ir em dois jogos galera eu sugiro aí que quem puder claro faça um esforço de se associar porque se não for sócio vai ficar puxado até pra ir em dois, três jogos então o Fluminense vai disputar 9, claro que não são os 9 aqui no Rio mas são dois finais do Carioca né, os dois jogos vai ter um jogo de Libertadores aqui no Rio no mês de abril o Fluminense vai fazer jogo em casa pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro então só aqui são 5 jogos, acho que são 5 ou 6 jogos no Rio então já fica aí a dica né, pra quem de repente faz as contas ali e tudo eu acho que é a hora de se associar eu entendo que muitos não tem condições aí realmente é complicado mas tem uma galera que tem e eu acho que de repente tá comendo bola nessa questão aí se fizer as contas direitinho vai ver que é mais jogo entrar de sócio sobre o goleiro Fábio, Fernando Diniz também ele esclareceu a situação do Fábio, tranquilizou Fábio teve que sair meio porque tava sangrando tudo mas não teve nada de mais Fábio aí está bem então eu fiquei preocupado lá do Maracanã sem rádio nada, sem internet também internet não funciona lá dentro do Maracanã eu falei, meu Deus do céu, será que a gente perdeu o Fábio? na hora, como foi do outro lado eu fiquei preocupado de repente ombro, não sei mas não, foi só um corte então situação tranquila por último, aquela zoação né galera tem que ter a zoação que eu sei que a galera gosta fui hoje de manhã cedo, acordei cedo fui na padaria aí tava a fila lá pro pão e aí tinha um flamenguista e um vascaíno na minha frente eu tava de óculos escuros tava lá quieto eles falando tudo aí o vascaíno chegou pro flamenguista e falou cara ó eu eu não faço questão não vai você pra final pode pode botar o flamengo na final eu não quero que o vasca vá não aí eu só quieto né eu falei, caraca aí o flamenguista respondeu porra tô fora cara o flamengo tá maluco do flamengo ir pra final com o Fluminense não deixa o vasco não sei o que e os caras ficaram um empurrando pro outro né na verdade eu tava vendo ali sabe o que uma bola de fogo com o escudo do Fluminense o vascaíno jogando pro flamengo e o flamengo jogando pro vascaíno eu falei só ali quieto pô achei que tem filmado aquilo aí é isso galera um grande abraço saudações tricolores e o Fluminense é F grande abraço tchau tchau